Oi, amigas! O vídeo de hoje eu vou mostrar algumas da reposição da buba que eu fiz, última do ano pra loja. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Pratinho com divisória urso, que é uma fofura. Mordedor, mãozinha pra colocar na geladeira, pra fase de dentição. Temos óculos de sol agora, verão, né? O pessoal procura bastante. Esse aqui é aquele bem flexível, então é maravilhoso, com proteção. Babadores, atualhada, impermeável também, que é uma ótima pedida pra introdução alimentar. Também trouxe naninha a primeira vez. O pessoal às vezes me pede, olha aqui, amor. Bolzinho com colher pra introdução alimentar também. Esses aqui também, pra introdução alimentar, que vem com a colher, ó, bem fechadinho. Pode levar nos passeios. Esse aqui é um chocalinho, ó, com barulho, pra beber então também. Ele é bem macio, é ótimo, a partir de 13 meses. Temos babador silicone também. Esse aqui tava me pedindo também, bem legal, ó, que é os canudos, pra limpar canudo. As escovinhas, tanto a menor, mais fininha e a maiorzinha. Então, veio dessa vez azul e rosa. Garrafa térmica também, que é uma ótima pedida agora verão, né? Essa aqui é da buba, ó, tem a travinha, canudo de silicone, bem bonita. Trouxe três de cada rosa, ó. Talher também, do leão e da girafinha, combinando com os pratinhos, ó. Esse aqui é o bol, que é o fundo. Pode colocar no micro. Do leãozinho, ó. E os pratinhos pra fazer o joguinho, ó. Da girafinha e do leão. Também pode colocar no micro esses. Kit potinhos também, pra colocar papinhos, organizar. São bem bonitinhos, são bem lúdicos. E também pode colocar no micro e no freezer. São três potinhos. E os potes térmicos também que estavam me pedindo. Agora o pessoal viaja, usa bastante, né? Ótimo pra levar frutas, papinha. Olha que lindo. Vem um garfinho. Da girafinha. Do leão, ó. Do unicórnio. Do macaquinho. O vendedor também, ó. Pra chupeta, que eu... Sai bastante. Olha que lindo esse do safari. Pra menina. E as garrafinhas de canudo do leão. Que dá pra fazer o conjuntinho com os pratos. De canudo. Também maravilhosas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau.